Hoje eu não caço a moça, hoje eu! Quando Deus não vai ter certo, o inimigo veio e descer! Se você já se esperou, tem forma da carimbão, Deus me mudou! Eu quero vir mais antes, eu quero vir mais antes, eu quero vir mais, volta a profetica! Deus te abençoe! Eu acho que Deus te abençoe! Eu quero vir mais antes, 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 eu É um prazer de condição A paz e luz de rezar É um prazer com o mal do céu É um prazer com o mal do céu É um prazer com o mal do céu Ser todas as suas mãos Me defendem, meu amor Te acordai, eu quis sucessar E te interromper Com o mal do céu É um prazer com o mal do céu É um prazer com o mal do céu A paz e luz de rezar O mal do céu É um prazer com 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 o mal do céu Amém. 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 Amém.